E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez vamos mostrar o andamento dos trabalhos de restauração do Estádio do Pacaembu. O Estádio do Pacaembu está sob nova gestão há 35 anos e as obras de restauração estão em andamento. O objetivo da restauração é criar um local de visitação permanente semelhante ao Parque da Aliança. Várias obras estão sendo realizadas em todo o território paulista, com foco na manutenção das características originais do estádio. Alterações foram feitas na Praça Charles Miller, que recebe eventos importantes. Os trabalhos de restauração incluem reparos estruturais e remodelação de diferentes áreas, como o ginásio e a área da piscina. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Atualização de progresso. O novo estádio do Pacaembu pretende ter visitações durante todo o ano e sediar diversos eventos. Mudanças significativas foram feitas na estrutura, incluindo a formação de bases para áreas de assentos e estruturas metálicas para suporte. A conclusão da área hoteleira será seguida pela finalização da reforma do campo. A data inicial de conclusão estava prevista para janeiro de 2024, mas parece improvável devido a atrasos. No entanto, o progresso é visível em comparação com as atualizações anteriores. Mudanças positivas incluem a estruturação de paredes e a remoção de sessões antigas de assentos. Planos futuros. A capacidade de assentos será reduzida para 25 mil lugares, e há possibilidades de restaurar a Praça Charles Miller também. Se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. Aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. O projeto de restauração visa revitalizar o estádio e o entorno, incluindo a adição de uma nova estação de metrô. Mais atualizações sobre o andamento da restauração do estádio do Pacaembu são esperadas em vídeos futuros. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho